Que nem o Deixa Eu Viver de Iperspita, Deixa Eu Viver é de uma menina lá, que tudo, quando ela saia, que ela tem um filho, tudo que ela saia, tudo era o menino dela. E ela, a retarda, ela dizia, deixa eu viver, ô meu Deus, não posso nem beber, esse menino, deixa eu viver, deixa eu viver, ela ficava aperreada, aí eu peguei isso dela. Certo. Aí tipo, era coisas assim, bordo, uma referência do real, de coisa que eu vejo.